Questão número 51, gente, olha aí, nós estamos numa série, né, eu deixei aí na nossa playlist aqui no YouTube, para quem acompanha também, não deixe, né, de assistir também as outras aulas, tem muitas outras questões aí, só com dicas, só resoluções de questões Instituto AOCP. Na questão número 51, afirmar que João joga futebol na sexta-feira ou João joga futebol no sábado, e no domingo, olha só, gente, olha só, é equivalente a afirmar por definição de, né, equivalência de proposições. Então, deixa eu destacar aqui o que ele deixou para nós. João joga futebol na sexta ou João joga futebol no sábado e no domingo. Ele quer uma equivalência disso aí. Olha só, primeiro, o professor vai traduzir da linguagem escrita para a linguagem simbólica. João joga futebol na sexta, o professor vai chamar de A. João joga futebol no sábado, vai chamar de B. E no domingo, o professor vai chamar de C. Então, nós temos aqui, pessoal, um A ou B e C. Olha aí, olha que maravilha. Ele está chamando qual destas abaixo é equivalente a essa aí. Gente, ele não quer encontrar negação, ele quer encontrar só uma equivalente. Ele quer só uma equivalente. E aí, gente, olha que maravilha essa questãozinha, né? Ele não é muito comum o Instituto OCP cobrar lá, não é muito comum. Só colocou parêntese aí, tá? Isso aqui é uma equivalente, como se você fizesse um chuveirinho. Ó, A, faz o chuveirinho, ó, A ou B, E, A ou C. Olha só, gente, que bacana essa questão. Não é muito comum ao Instituto OCP cobrar esse tipo de equivalência. Fica de olho, olha só, gente, né? Então, a gente fez meio que uma propriedade distributiva, ó, A ou B e A ou C. Eu vou procurar exatamente a alternativa que atende este, né? Essa expressão, ó, coloca aí, ó. Anota aí, pessoal, muito importante essa aí, tá bom? Então, olha a letra A. João joga futebol na sexta-feira. A. Você quer A? Não é isso? Ou. Ou. No domingo, domingo pra nós, é que, gente? C, né? C. E. João joga futebol na sexta ou no sábado. Bacana. De cara, letra A. Alternativa correta. Observe que aí, neste momento, gente, ele tá fazendo assim na letra A, ó. A. Ou. Não é isso? Lembrar que o C é domingo, né? E. João joga futebol na sexta, é A. A e no sábado ou no sábado. O sábado, pra nós, é o B. Tá vendo aí, gente, ó? Tanto faz a ordem, A ou C, A ou B. Não tem problema, do jeito que ele fez. Atende perfeitamente o gabarito correto. Letra A. Tá vendo? Se o aluno não sabe, ah, professor, mas eu fiz pro tabela verdade. Você também pode fazer pro tabela verdade. Só que aí demanda tempo, você teria que ficar analisando letra por letra. Se a gente já sabe as expressões que são equivalentes, principalmente aquelas principais, que o professor chama atenção aqui no curso teórico, tem professor que não fala, né? Tem curso que acaba não explanando isso para o aluno. Não. Aqui a gente tem obrigação de te mostrar aquelas que, principalmente, o Instituto OCP gosta. Gente, questão 31 tá aí. Maravilha. Fechamos aqui. Vamos pra próxima.